O julgamento da blogueira Isa Gomes, suspeita de ser mandante do assassinato do ex-namorado Leandro Rezende Moraes, em junho de 2022, aconteceu hoje em contagem. Além dela, outros três réus também foram condenados. Eu falo ao vivo com a repórter Erneste Castro, novamente, que traz as informações. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Foi isso mesmo. Isa Gomes, de 29 anos, foi condenada a 30 anos de prisão. A sentença foi proferida na comarca de Contagem e, inicialmente, esse regime será fechado. Os outros três réus que participaram ali do crime, Henrique Francisco Ramos Flores, Simval Júnior Alves Faria e Vitor Ferreira Gabriel, também foram condenados, mas os três, há 22 anos e seis meses de reclusão. Segundo o magistrado, a pena maior é da blogueira, porque foi ela quem juntou o grupo, foi ela quem arquitetou o crime, montou um plano, também montou estratégias para que esse crime fosse realmente cometido. Então, ele entendeu também, além disso, que o motivo por vingança apresentado pela acusação também foi um motivo fútil, o que agravou ainda mais os anos de pena proferidos à Isa. Em nota, a declaração que deu à defesa da blogueira é que eles já recorreram a esse tipo de decisão, justamente porque eles acham que foi uma pena muito maior do que a cliente realmente deveria ter. Além disso, ela ainda tentou alegar insanidade mental, mas o juiz não teve dúvida sobre a saúde mental da blogueira. O, em relação ao caso, né, pra gente relembrar um pouquinho, Leandro Rezende Moraes, ex-namorada de Isa Gomes, foi morto no dia 28 de junho de 2022, na casa dele em Contagem, na região metropolitana, e ela havia contado para os policiais que encontrou os outros três réus em uma pracinha e que tinha pedido os três para dar um susto no namorado devido a uma suposta traição. Ela levou esses três suspeitos até a casa do ex-companheiro, onde eles cometeram crime. Segundo a polícia, ele foi encontrado já morto, em peças íntimas, com braços e pernas amarrados e também com um fio enrolado no pescoço. Eu volto com você. Muito obrigado pelas informações, Nesh. A gente se fala daqui a pouquinho novamente.